Olha, hoje nós estamos com 54 pessoas desabrigadas, né, que hoje eles estão no abrigo, nós conseguimos, o município conseguiu para eles um abrigo. E temos duas famílias desalojadas, que nós também retiramos, mas eles foram para a casa de parentes. Voltar à quadra do bairro da Conceição e ver esta cena é, na verdade, voltar ao passado não tão distante. Nos últimos anos, o Rio Doce apresentou cenário de cheia e forçou a retirada de muitas famílias dos bairros ribeirinhos. Hoje de manhã, as réguas de marcação mostraram uma inundação de 4 metros e 38 centímetros. O Rio Doce continua subindo e deixando todos preocupados. Para amenizar o sofrimento, o poder público tem mantido ajuda aos desabrigados, que chegaram aqui na noite passada. A prefeitura está arcando com tudo, com água, com alimentação, com lanche, com material de higiene, com tudo o que for necessário para eles, nós estamos arcando com tudo. São pessoas desabrigadas que levaram móveis diversos, refazendo assim um cantinho até aconchegante para esperar que o nível do Rio baixe e possibilite a volta para casa. Aqui na quadra poliesportiva do bairro da Conceição, a tragédia não evitou a criatividade. Dá só uma olhada. Aqui é uma casa, literalmente uma casa, montada por uma pessoa que viveu esses momentos difíceis de chuva no bairro Laria, da cidade de Linhares. Nós temos outros exemplos aqui para mostrar que a tragédia tem feito as pessoas repensarem muita coisa, mas não abrirem mão da criatividade que elas têm todos os dias. As crianças estão estudando, continuam estudando, fazendo seus afazeres, são estruturas dos CRAS aqui da região. E aqui eu quero mostrar, dá só uma olhada aqui. Eu vou entrar dentro de uma casa, isso aqui é uma casa, gente. Uma casa que foi montada temporariamente, é claro. Quando o Rio voltar ao normal, essa casa vai ser desfeita. Mas olha só, tudo envolto de muita organização, muita criatividade. Essa é a casa de Dona Arlete, que está ali no celular, está vivendo um momento difícil, mas ela não abre mão de ser organizada. E olha só o que eu encontrei, está aqui ó, uma televisão acompanhando a programação da Rede Record News e da TV Sim, exatamente para ficar bem informada no meio de tanta tragédia. Dona Arlete está calejada com essa história de ter que deixar a sua casa por causa das inundações. Ela falou de frustração. São muitas as dificuldades nesse vai e vem sem solução. É difícil, né? Porque tem que largar tudo, né? Não trouxe as coisas todas, porque não deu, né? E ficou quase tudo para lá, para cima, o que fica estraga tudo também lá. Eu pergunto a ela se já pensou em deixar a sua casa e ir para um local mais seguro. A moradora revela apego pelo local, mas confirma que pensou nessa possibilidade. Eu já pensei em sair de lá, mas aí quando acaba a enchente a gente esquece daquilo, né? E fica no mesmo lugar, sempre, que é meu lá, né? O lugarzinho fica difícil de vender também. O prefeito da cidade, Nozinho Correia, visitou a quadra nesta manhã. No meio das crianças, tentava conversar com elas. Distribuiu kits para a higiene bucal. Ele registrou que o momento é de se ajudar. Vamos participar, vamos ajudar, que agora é momento solidário, é todo mundo tentar junto, é um por todos e todos por um. Vamos lutar para deixar essas famílias mais tranquilas, mais à vontade, olhar o remédio que precisa. Como nós estamos aqui agora no ginásio, oferecendo os tiques para escovar seus dentinhos, criancinhos, que a vez nem conhece isso, mas isso é bom, isso é bom ficar junto com o povo, olhar a situação de cada um. E nós estamos aí para isso.